Inhame, Drica! Será que fica bom na Air Fryer? Vem comigo que eu vou te mostrar! Olá! Deixa eu começar me apresentando. Eu sou Drica Avelar, sou chefe e criadora de conteúdo pra cá, pro YouTube e pra um outro canal que eu tenho no Instagram. Se você não me segue ainda, tá perdendo, inclusive, vídeos de receitas. A gente tá aqui, numa temporada, preparando a nossa Kombi pra pegar a estrada, Drica na estrada. Se você quer saber mais sobre esse projeto, vou deixar aqui também, na descrição do vídeo, mais detalhes sobre esse projeto e como você também pode apoiar pra gente pegar a estrada. Enquanto a gente não pega estrada, a gente tá onde? A gente tá em Ituiutaba, na casa da minha mãe, enquanto a Kombi tá sendo preparada pra virar a nossa casa, né? Então, aqui na casa da minha mãe tem uma Air Fryer e eu não tinha uma Air Fryer, não tenho uma Air Fryer. Quando eu contei isso pra galera no meu Instagram, todo mundo começou, Drica, por favor, faz receita de Air Fryer. E realmente, esse é um equipamento muito especial. Eu gosto muito de Air Fryer. Nem sei por que eu não tenho uma ainda. É muito maravilhoso. Sempre que eu tô aqui na casa da minha mãe, a gente tá ali fazendo arroz e feijão e sempre tem algum legume sendo feito na Air Fryer, porque a gente simplesmente ama muito. E é por isso que eu resolvi fazer essa série com receitas na Air Fryer. E o inhame foi uma super descoberta quando eu fiz ele na Air Fryer pela primeira vez, porque a gente amou. Minha mãe torcia o nariz pro inhame. Ela não queria comer inhame. Falava, ai, não. E eu tava tentando, numa fase ainda, tentando conhecer mais o inhame. Hoje, gente, eu já conheço mais. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no canal que tem cinco receitas com inhame. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas, basicamente, eu tava ali conhecendo, reconhecendo o território, né, do inhame. Quando eu coloquei ele na Air Fryer, eu me deparei com... Meu Deus, um sabor incrível, uma textura incrível, super diferente, super lembrando uma batata frita, sabe? Algumas batatas, assim. Então, eu falei, nossa, que legal. Preciso colocar essa receita no canal agora. O que a gente vai fazer? O inhame não é igual abóbora cabochá e a batata doce, que a gente pode colocar ele cru na Air Fryer. A minha experiência é que, colocando ele cru, ele acaba ressecando muito e aí a textura dele não fica legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar o inhame antes, pra depois colocar ele na Air Fryer. Então, a gente vai começar descascando esse inhame, tirando a casca dele. Você pode usar um descascador de legumes mesmo, ou uma faquinha, o que você tiver. Daí, agora, a gente, com ele descascado, vamos cortar em pedaços. Eu vou cortar aqui os cubos aleatórios. Você pode escolher como você corta. Você pode cortar em rodela, pode cortar em gomos. Eu aqui cortei meio os gomos. E aí, a gente vai colocar, então, em uma panela com bastante água. Pra cozinhar. Então, eu tenho aqui uma panela, coloco ali o inhame e deixo ele cozinhar até ele ficar molinho. Quanto tempo? Uns 10, 15 minutinhos. Quando ele tá molinho assim, a gente escorre todo o excesso de água. E aí, a gente vai passar pra uma tigelinha. E nessa tigela, a gente vai regar com azeite e sal. Eu já expliquei pra vocês lá no vídeo da abóbora cabotiá sobre a Air Fryer. Mas como esse é um novo vídeo, vou explicar de novo essa parte. Imagina aqui. Por que a Air Fryer é tão rápida? Ela funciona como um forno. Então, imagina se o seu forno fosse do tamanho desse cesto. Por isso, ela esquenta tão rápido. Ela faz os alimentos serem tão rápidos. Existe uma circulação de ar muito grande aqui dentro desse equipamento. Então, vem muito ar quente pro alimento direto. O alimento recebe esse ar quente. E aí, ele cozinha bem mais rápido. Então, o centro do alimento é atingido bem mais rápido. Ele cozinha mais rápido. E rapidamente, ele também, como ele tá recebendo altas doses de ar quente, ele vai formando uma camadinha crocante, douradinha, bem maravilhosa. Essa camadinha só se forma quando a gente coloca azeite. Então, se você coloca na Air Fryer sem azeite, só com sal temperado, ou às vezes nem com sal, ele vai ficar legal? Vai. Mas vai ficar branquelo. Se você coloca azeite, ele fica douradinho. E aí, então, meu amor, você vai colocar ele ali dentro do cesto da Air Fryer, né? Coloca ali 15, 20 minutinhos, no máximo. No máximo 20 minutos o inhame. Mas 15 minutos, ele já tá assim, bem maravilhoso, bem douradinho. Olha que lindo, gente. E ele é muito, muito saboroso. Vocês não acreditam, o sabor... Nem parece que é inhame, juro. Ele fica tipo uma batata. Eu não sei te explicar. Ele muda. É outro vegetal. É outro legume. É outro... Se você quer conhecer o inhame assim, faz ele na Air Fryer. Se você não tem Air Fryer, você pode fazer do mesmo jeito, mas no forno. Também vai ficar gostoso. Não vai ficar com essa textura diferentona. Esse jeito diferentão que eu tô te contando que o inhame fica. Mas vai ficar gostoso igual. É isso. Me conta aqui embaixo nos comentários quais outras receitas vocês querem me ver fazendo na Air Fryer. Qual outro legume você quer me ver fazendo? Ou se você também não quer me ver fazendo mais nada na Air Fryer. Tá tudo bem. Pode expressar a sua opinião. Deixa aqui seu comentário de amor. Beijo e até semana que vem.